Nesse sábado, Carlos Brandão assumiu o governo do Maranhão em substituição a Flávio Dino, que renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado Federal. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a deputada estadual Daniela e Amanda Gentil prestigiaram a posse. Um homem ficha limpa, que conhece todos os dados do estado do Maranhão, automaticamente conhece o município de Caxias, um irmão nosso, que recebeu títico de cidadão caixense. E as conversas cada vez mais próximas de Carlos Brandão nos dão a garantia e a certeza que irá trabalhar pelo município de Caxias, como todo o estado do Maranhão. O estado está em excelentes mãos, até porque nós sabemos que Brandão dará continuidade ao excelente trabalho que desempenhou o ex-governador Flávio Dino e com certeza dará aquela pitadinha a mais. Um homem íntegro, trabalhador, ficha limpa, que ajuda Caxias, que através dele, que está chegando tantos benefícios na nossa cidade. Claro que eu não posso aqui deixar de citar e mencionar o nosso ex-governador Flávio Dino, mas que foi uma pessoa que trabalhou muito pelo nosso Maranhão e é o meu candidato a senador. Aqui, muito feliz de estar prestigiando esse momento. E eu tenho certeza que como governador agora o Carlos Brandão irá abrir mais portas ainda para a cidade de Caxias, trazer muito mais benefícios na infraestrutura, na saúde, na educação e em todas as áreas para que nós possamos crescer como cidade ao lado do nosso governador Carlos Brandão. Carlos Brandão foi enfático ao destacar que, embora seja gestor de 7 milhões de maranhenses, tem uma relação de proximidade com Caxias, cidade que ele concedeu o título de cidadão caxiense e com a qual tem boas relações políticas com o prefeito Fábio Gentil, a deputada estadual Daniela e Amanda Gentil. Nos preparamos para isso, tivemos a oportunidade por quatro vezes de ser secretário de Estado, duas vezes deputado federal, duas vezes vice-governador, conhecemos profundamente a máquina pública, conhecemos o programa de governo e vamos ter essa missão agora de governar de 7 milhões de maranhenses e dar continuidade a esse governo exitoso, o governo Flavio Dino, e com avanço. Tenho um carinho naturalmente muito especial por Caxias, que é uma cidade que inclusive me deu o título de cidadão, portanto sou cidadão caxiense e tenho grandes projetos para desenvolver, além dos que foram feitos no nosso governo. A solenidade de posse foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na presença de autoridades dos três poderes, onde Carlos Brandão assistiu à leitura da carta de renúncia de Flavio Dino. Em seguida, fez o juramento de conduzir bem o Estado e assinou o termo de posse e logo depois discursou, elencando os principais avanços da gestão ao lado de Flavio Dino e assumindo o compromisso de manter a unidade política no Estado. Já em frente à Assembleia, o governador Carlos Brandão e autoridades dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário fizeram revista às tropas militares. O prefeito Fábio Gentil, que esteve ao lado da deputada estadual Daniela, lembrou que o Maranhão está em boas mãos. Tenho certeza que a partir de agora é colher o fruto daquilo que plantamos há dois anos atrás, quando fomos um dos primeiros prefeitos do Estado do Maranhão a acreditar e declarar apoio ao nome de Carlos Brandão como futuro governador do Estado do Maranhão. Agora é começar a colher esses frutos e levar para o município de Caxias aquilo que o povo espera, uma educação de qualidade cada vez mais, uma saúde melhorando cada vez mais com essa parceria entre município e Estado, quem ganha a população caxias. Parabéns, Carlos Brandão. Ele tem uma vasta experiência na administração pública, ele que já foi deputado federal, já foi secretário-chefe da Casa Civil e agora está aí nosso governador devidamente empossado e com certeza fará história no Estado. Já no Salão Nobre do Palácio dos Leões, sede do governo, houve a transmissão da faixa do governador Flávio Dino a Carlos Brandão. Centenas de maranhenses o cumprimentou quando ele apareceu ao lado da esposa, da filha e do gerro na sacada do palácio. Essa faixa ostenta a soberania do povo do Maranhão e eu tenho certeza que ela está em boas mãos. Viva Carlos Brandão! Viva o Maranhão! Carlos Brandão é médico veterinário, empresário, servidor público e é o 64º governador do Maranhão. Ele ficará no cargo até 31 de dezembro de 2022, independentemente do resultado do processo eleitoral deste ano. Caso seja reeleito em outubro deste ano, ele ficará no comando do Poder Executivo até 31 de dezembro de 2026. Caso seja reeleito em outubro deste ano.